Mas falando de você agora, eu via que você não parecia ser um cara... Óbvio, né? Todo mundo tem sua vaidade, mas você não parecia ser um cara tão vaidosão, cheio de... Ah, não me encoste, não me reje. Não, mas então, aí que eu falo, é que a gente fala às vezes vaidade num termo pejorativo, né? Eu não acho ruim ser vaidoso, ser ambicioso. Também não. E ser bom. Também não. Eu era vaidoso pra caramba, mas a minha vaidade era o quê? Eu queria trabalhar pra ser reconhecido como o melhor da posição. Do meu clube, depois no meu estado, no meu país. Essa era a minha vaidade, trabalhar pra conseguir ser reconhecido pelo meu valor. Não o inverso, ser reconhecido por ser reconhecido por ego, né? Por ter um nome, eu queria ter um nome associado à qualidade e a ser reconhecido como um grande profissional. Essa era a minha vaidade. Nessa situação, eu era muito vaidoso. Ah, mas eu acho que aí tem que ter. Você era ambicioso na sua posição. Pô, eu quero ser o melhor jogador do meu clube, quero ser titular, depois eu quero ser o melhor dos quatro que são meus rivais, eu quero ser o melhor do país, eu quero ir pra seleção, eu quero ir pra Europa, pô. Acho que isso aí é normal. Aí você foi pro Curitiba? É, eu saí do Grêmio, fui pra Francana, seis meses, segundo divisão de São Paulo. Ali foi o meu teste de fogo. Ah, onde? Francana? Francana, em Franca. É a terra do basquete, né? Aí eu fui pra lá, emprestado do Grêmio. Saí do Grêmio, time de primeira divisão, fui pra Francana, segundo divisão do estado de São Paulo. Fiquei seis meses na Francana e recebi um mês e meio. Nossa! Ganhava dois mil reais. Caralho! Dois mil reais, recebi um mês e meio, dá três mil, né? Tinha que dar 10% pro empresário, dois setecentos. Dividido por seis, dava menos de quinhentos reais por mês. E aí eu tinha que pagar passagem pra minha esposa e pra minha namorada, me ver duas vezes. Aí tinha que pagar, comprar um... Eu tinha um celular, mas era de crédito. Era só pra receber, né? Quem é o que eu falo é pai de santo. Só recebe. Só recebe. Aí eu comprava um cartão de sessenta unidades, ligava num dia trinta unidades, no outro ligava a cobrar, minha sogra que pagava, e depois no outro ligava mais trinta. E... Foi difícil, hein? É, e aí só tinha um cara no time que tinha carro. E Franca tem muita subida, muita descida. E aí nós íamos treinar, todo mundo se reunia a tal hora no centro de Franca, ela ia a pé. Dava vinte, vinte e cinco minutos a pé pra treinar pra ir, vinte e cinco, trinta minutos pra voltar. Só tinha um cara de carro. E... E aí assim foi. Eu falei, bah, não. Se eu... Aí, aí a alimentação... Eles pagavam uma casa pra mim e pra mais dois jogadores, né? E o resto morava numa república. E a gente almoçava e jantava na república. Só que chegou uma hora que não tinha. Era suco de... Caju. De pozinho. E arroz. E salsicha com molho. Era isso que a gente comia. Caramba, o mês inteiro. É, pra jogar futebol. Caralho, mano. E aí... Eu falei pra mim, falei, bah, não. Se for pra continuar assim. Eu paro, né? Eu tava fazendo faculdade de educação física. Se for pra continuar assim, eu paro. Não quero... Eu não sonhei em jogar futebol pra jogar nesse nível, né? E aí... Acabou. Eu voltei pro Grêmio. Tinha contrato com o Grêmio ainda. Ufa, meu Deus. E aí o... O Juventude queria um goleiro. Eles queriam o Emerson, que já tinha jogado no Grêmio, que tava no Bahia. E aí o Bahia não liberou. E aí o Verardi, na época, era o superiores. Eu falei, não, tem o Praza aqui, que foi muito bem na franquia. Ah, então nós queremos. Aí o diretor do Grêmio pediu. Pô, não tinha jogado em lugar nenhum. Ah, queremos 150 mil reais na época pra emprestar. Eu falei, pô, como assim? 150 mil reais, cara? Aí o Juventude caiu fora. Aí eu falei, pô, vou ficar desempregado. Mas o Marcelo ficou puto? Ele falou, caramba, por que você pediu tudo isso? 50 mil aí? 100 mil, foda? Vamos lá. Dá nada, só quero ir. Eu quero jogar. Aí um dia tô saindo do Olímpico. Entra o presidente, o guerreiro. E eu falei, pô, vou lá falar com ele. Foi eu e mais um outro cara. E aí batemos lá na secretária dele. Ele me recebeu, mas não recebeu o outro. Até hoje eu não sei porquê. Aí expliquei a situação pra ele. Falei, não, não. Tá errado. Tu tem que... Nossa, tu é um ativo do clube. Nós temos que ir jogando. Tu é novo, tem que jogar. Eu falei, não, mas o diretor... Não, não, tá errado. Ele ligou pro diretor. Botou na mesma voz. Fulano de tal, sei o que, pô, que história é essa de pedir dinheiro pra emprestar o prazo? Não, é que não sei o que. Não, não. Que história é essa? Não, não tem nada a ver. Não, não. Não, não empresta ele pra jogar. Nós temos que ver ele jogar. Só que o Juventude já tinha ido embora. E o Juventude já era o primeiro ano naquela época. Aí apareceu o Vila Nova. O Sérgio Ramires, no Uruguai. Porque ele correu atrás do Rivelino, no Maracanã. Ele me viu jogar na Francana, que ele é atorador do Santo André, e me levou pro Vila Nova. Aí fui pro Vila Nova um ano e meio. Fui campeão goiano depois de... Acho que o Vila Nova fazia 5, 6 anos que não era campeão. Fomos campeões goiano. E aí, de novo, tinha mais 6 meses de contrato, né? E aí o Vila tava numa situação ruim financeira. O presidente que assumiu chegou e falou, ó, não temos condição de pagar o salário de vocês. Quem quiser rescindir e ir embora, vamos fazer um acordo. Eu fui lá e fiz um acordo. E fui pra casa. É, pelo menos ele foi sincerão, né? É, fui pra casa e fiquei desempregado de novo. Caralho. E aí, falei... Aí uma vez o Curitiba foi treinar lá no estádio do Vila Nova. E eu falei, pá, imagina eu num time da finalização que nem o Curitiba, assim. Só quero estar de quarto goleiro lá. Só estar no meio dos caras pra... Que lá dentro eu já busco meu espaço. E aí o Sérgio Camisca, o Vila Nova, foi pro diretor técnico do Curitiba. Eu falei, pá, vou ligar pra ele, né? Não custa nada, né? E aí ligava, caia na caixa. Só caia na caixa de mensagem. Só na caixa de mensagem. Eu desligava. E aí um dia eu falei, pá, vou tentar ligar pra ele. Vou deixar recado na caixa, né? O recado da caixa era que ele tinha mudado de telefone. E eu, porra, uma semana ligando. E nisso, quando eu chego em casa, minha mãe fala, ó. Não tinha telefone celular naquela época eu, né? Fala, ó. Um uruguaio ligou aqui em casa, atrás de ti. Ele não sei como ele conseguiu meu telefone. E ligou atrás de mim pra eu ir pro Curitiba. Tu vê como é que é. Daí fui pro Curitiba. Fiquei quatro anos no Curitiba. Depois fui pra Franca. Como foi tua passagem no Curitiba? Ah, foi muito bom pra mim. Foi o primeiro clube de primeira edição que eu joguei. Primeiro título de primeira edição que eu ganhei. Joguei Libertadores. Terminamos com o Brasileiro de 2013, em quarto. Na quarta colocação, atrás do Cruzeiro, aquele da Trips Coroa. Do Santos, do Robinho e do Diego. E do São Paulo, que depois ia ser tricampeão brasileiro, né? Fomos pra Libertadores, depois de 18 anos. Bicampeão paranaense. E aí depois fui pra Portugal, né? Aí de Portugal vim pro Vasco e Palmeiras.